Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Shifu aqui no canal do Wacky, mas pra vocês com vocês comigo. Galera, esse jogo aqui foi lançado no mês de fevereiro, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição pra quem se interessar. E pra quem jogou Final Fight, jogos assim, o pessoal chamava muito de briga de rua antigamente no Super Nintendo, coisas desse tipo. Cara, esse aqui é o jogo e na minha opinião, esse jogo aqui ele veio pra revolucionar, tá? A imersão que eu tive testando esse jogo aqui, vocês não tem noção, galera. Eu não quero parar de jogar isso aqui, é insano. E eu nem sou tão fã de jogos assim, tá? Só pra deixar claro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, galera, desce aqui, deixa aquele like. Pra quem curtiu o jogo aqui, deixa nos comentários se você já conhece ou se você conhecer aqui e se você gostar, tá? Se você curtiu esse jogo aqui por causa da imersão dele, deixa aqui nos comentários. Galera, Shifu é um briga de rua, né? Só que ele é levado pra um novo nível, porque ele é um action briga de rua. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. E ele tem uma temática que eu adoro, que é justamente a temática de Kung Fu, tá, galera? Então, eu vou começar um novo jogo aqui e eu vou tentando conversar com vocês enquanto isso, né? Aqui eu já comecei um save. Vamos pra esse save aqui, tá? Pra esse espaço vazio, que eu realmente quero começar tudo aqui de novo. Tentar desvendar a história com vocês. Primeira coisa que eu tenho pra comentar. Eu gostei muito dos gráficos do jeito que ele é colocado. Eu gostei muito da interface. E eu gostei ainda mais das músicas, tá? Vou deixar as moças rolarem aqui, tomara que não me dê nenhum problema com o YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Começar, né? Vai prestando atenção na história, galera. Olha só. Vamos começar aqui. Beleza. Porque eu fiquei meio confuso no início e depois as coisas foram fazendo sentido, certo? Então, 8 anos atrás, tá vendo, galera? 8 anos atrás. Tá vendo a galera subindo lá? Não sei se vocês repararam, mas teve uma galera pulando lá e tal. Então, vamos lá. Vamos abrir isso aqui. Eu tenho um problema, galera. Eu estou usando um controle, tá? De a la Xbox aqui, olha só. E eu tenho um problema que eu sempre joguei na minha vida Super Nintendo. Então, pra mim, o A e o B, eles são trocados aqui o lugar, né? O A e o B deveriam ser em cima e o Y... Aliás, o Y e o X deveriam estar trocados assim como o A e o B, tá, galera? Então, eu tenho uma dificuldade imensa aqui. Às vezes, quando eu vou apertar alguma coisa, sempre sai errado. E agora ele está me mandando apertar Y, por exemplo, eu automaticamente aperto X, tá? Eu tenho esse problema com... Ops, 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 ops. Ataque leve. Isso. E agora, Y e B, certo? Por isso que eu chamei ele de Action RPG, beleza, galera? Beleza, né? Eu sou péssimo em controlar câmeras assim também, né, galera? Vocês vão ver, tá? Então, aqui... Vamos chamar quem é o primeiro aqui. Esse início aqui é bem tranquilo, tá, galera? Por enquanto. Deixa eu só sair daqui da... Da parede. E aí? Quem vai? Ops. Menos um. Vou sair daqui. Mais pra frente, eles vão ter como quebrar a defesa e tudo mais, tá, galera? Ops, ops. Pronto, pronto, pronto. Ok? Se você dá a defesa no momento correto, galera, você meio que quebra... Quebra... A defesa do outro personagem também, tá? Dá um deiso nele. Deixa ele tonto. Então, é bem interessante. É uma prática aqui que você pode começar a tomar. Vamos saltar isso aqui, beleza? Ok. Ops. Olá, lá. E aí? Ah, não. Esse cara é meu brother. Tá certo. O cara é chatão ainda, né? Escolha o lugar. Ninguém sai. Pronto. Eu não tenho exata certeza se essas ações aqui que você toma no início, tá? Isso aqui vai interferir na história. Mas já já vocês vão entender aqui o que que tá rolando, tá, galera? Disparada. Ele manda segurar aqui. Eu já tô segurando. Eu tava usando. Eu já fiz essa parte aqui. Galera, eu gostei demais desse jogo. De verdade, tá? Esse jogo me surpreendeu infinito, tá? Shifu é o nome do jogo, tá bom? Vou colocar a câmera aqui de um jeito que é visível, né? Vou quebrar isso aqui. E aí, brothers? Menos um. E aí, brother? Out. Foi tranquilo, né? Tem um jeito de chutar aquilo ali, mas eu não tô conseguindo. Enfim, vambora, galera. Eu sou péssimo de câmera mesmo, tá, galera? Tô péssimo. Eu odeio jogos que eu tinha que mexer com a câmera. Nunca me dei bem com isso. Dois direcionais ainda. Fica pior ainda. E aí, brother? Pera aí. Tá brabão? Tá brabão? Tá brabão, cara? Vou terminar o que que eu comecei, hein? E é isso. Ops. Out. Tô apanhando aqui, infinito. O lado bom, galera, é que nesse início aqui, eu basicamente não sofro dano, né? Então tá tranquilo. Out. E aí, brother? Como é que vai ser? Vem? Hã? E aí? Out. O cara me espancou. Deixa eu sair dele. Perfeito. E aí? Defesa na hora certa. Deu errado. Defesa na hora certa. Deu errado. Vamos lá de novo, galera. De novo. Ok. E aí? Consegui dar um deisel nele aqui, né? Vocês já viram minha cara ali, como é a cara de bom moço, certo? Vocês já entenderam ali que eu sou o bom moço da situação. Olha pro negócio aí, pô. Tá zoando. E aí, brother? De novo? Onde está? Tá ali. Então vamos lá. Agora a gente tá indo no objetivo aqui de verdade, tá, galera? Vamos abrir aqui, tranquilo. Abrimos, né? Duas pessoas brigando com um velhinho. Inclusive uma velhinha também. Claro. Você tem que ir lentamente. Cara de chifu, né, galera? Chifu, salvo engano, é mestre em chinês, tá? Chifu. Chifu. Salvo engano, é mestre em chinês. Não. Só pique à frente. A música é muito boa. A ambientação é muito boa. Conexionista. Ah, eu deveria nunca ensiná-lo. Não deveria lhe ensiná-lo. Agora você já sabe muito. Agora você sabe demais Ou, ou, ou O pau vai quebrar, galera Em outras palavras, né? Você me deu a segunda chance, agora o pau vai quebrar Let's go, né? Ok, então It's time, out Ok, out Deixa eu sair de fora dele aqui um pouquinho Lá embaixo, aquela barrinha amarela, galera É o quanto eu consigo defender, tá? É importante ter isso em out O cara me tonteou, pô Tá zoando? Vem cá Deixa eu ver você Ok Ações aqui Vou sair dele Ops, deu errado Ok Não é tão fácil assim acertar ele A defesa dele é muito boa Tá bom, vamos lá Tá bom, vamos lá Ok Ok E aí Meu Deus Muito difícil acertar ele E aí, brother Ele poderia ter me dado um contra-golp ali Não deu porque não quis Porque a IA realmente não quis Beleza E aí? Out Bom, o final ali era meu, né? Mas ele que me dá porrada Ele que me joga lá pra fora Me dá um punho de... De um palmo, né? Soco de um palmo ali Do Bruce Lee Vou deixar a CGI rolar aí Da hora E aí, Tifu? Bora, né? E aí? Tem essa parada aqui, galera Que eu ainda confesso Que eu não entendi Como que funciona, tá? Vou brincar com aquilo lá E tomei todos os golpes dele Ok E aí? E aí? Que cara difícil Credo Eu preciso ir... Eu prefiro ir na esquiva mesmo Geralmente Out E aí, brother? Ok Batei pro lado errado Uh Esse golpe aí que ele fez Eu não sei como é que faz, não Out Tô levando uma surra do tamanho do mundo Ok De novo Apertei o botão errado Out Consegui finalizar ele E boa Galera Essa luta aqui é bem difícil, meu irmão, tá? Essa luta aqui é um pouco mais complicada Esse cara, ele quase não dá aberturas A defesa dele é muito forte, tá? Apesar da gente ser um mestre Ele também acontece isso, né? E agora rola a história, né? E agora vocês vão começar a entender O que que tá rolando E agora a gente tava controlando, né? Aquele outro cara ali Que veio pra roubar Alguma coisa aqui De um chifo dele Chifo, na verdade Show yourself E aí, a gente é uma menina Ou um menino? Vamos de menino aqui Olha só a menina, velho E aí, brother Deu ruim, hein? Sinceramente, deu ruim Ok E galera, é muito da hora Porque agora vai... Olha só Olha a sacada dos desenvolvedores agora Pra mim, essa sacada aqui é genial Acordei com alguma coisa ali na mão Praticamente... Basicamente não tem sangue ali comigo Mas meu pai tá no chão, né? Muito da hora Muito legal Muito legal essa transição Muito legal Muito legal Mandaram bem demais, galera Mandaram bem demais, tá? E aqui agora é o treinamento dele, né? E conforme vai subir nos créditos e tudo mais Ah, e basicamente, galera Agora você tem que fazer alguma coisa Tá vendo? Out Aperteu o botão errado E aí, amigão? Ok Bora vai Bora Qual o problema? Não vou conseguir arremessar o cara Calma Tô errando o time da defesa Bom Errei o time de novo Ok Vamos lá De novo Meu Deus Uau, que é horrível de time Por que que não tá indo? Ah, tá bom Tava apertando o botão errado, né? Lembra que eu falei que eu inverto? Pois é Out Derrotado com sucesso Mais crédito, sobe E agora vem o tutorial de novo, sacou? Eu achei isso genial, galera Eu achei espetacular Achei que os caras mandaram bem demais Essa cena de crédito aqui é muito boa, né? Na minha opinião é muito boa Então... Enfim Aqui eu tenho que segurar Ok Eu já posso matar ele Beleza Out A partir do momento que você consegue atordoar o seu inimigo Né? Em muitos casos você já consegue dar o golpe final, tá galera? Tem essa sacada aqui dentro do jogo, né? Não necessariamente você precisa acabar com o HP dele Pra você conseguir fazer alguma coisa desse tipo Ah, não me lembro exatamente o que eu tenho que fazer também, né? Nossa, esse golpe aqui é o pior Ah, o X ele tá... Ele tá... Ok Out Out Ok, aí Do nada Já deu o golpe final ali nela Simplesmente continuou, ok? A partir do momento que ele tonteia Você consegue dar o golpe final Beleza? É isso Ah, salvo engano tem mais dois agora Um que eu de fato tenho que dar a rasteira Que é nessa aqui Vamos lá Rasteirinha eu masterizei já, ó Ó Ó, rasteirinha Pronto Segurei o B errado Rasteirinha Golpe final Galera, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês também Você... Você tem o golpe rápido E tem o golpe... Forte, tá? Ah... No confundo geral é assim, né? Geralmente você tem golpes mais fortes, golpes mais rápidos Ah... Grande parte das técnicas... Não, não dá pra falar isso, na verdade Enfim Mas se você pensar no Bruce Lee Ele foi um cara que conseguiu juntar Golpes rápidos e fortes, né? Out 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 Pronto, derrotado com sucesso Chifre Galera, esse jogo aqui eu realmente estou impressionado, tá? Vai ser uma maravilha conseguir jogar isso aqui por mais algum tempo Eu estou interessado na história Eu gostei muito, muito, muito mesmo desse storytelling que ele faz Da maneira que ele conta a história Do jeito que as coisas vão acontecendo aqui, né? Eu realmente acho que tem muito pra ser um grande jogo isso aqui, né? Galera Realmente acho Olha só Aqui tem um quadrinho, né? Eu testei o jogo até aqui Mas basicamente você está reunindo provas aqui E vendo o que está acontecendo e tudo mais, né? Bom A gente sabe qual que é Qual que é o nosso objetivo aqui, né? Galera É difícil investigar o passado de Kuroki Com certeza do japonês Boatos ligam sobre o mundo do seu país Deve ter acontecido alguma coisa para forçá-la a exilar na China Ela agora diminuiu esse museu de arte Está trabalhando dia e noite, etc, 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 né? Então você meio que vai fazendo investigações aqui, galera Olha só Vai fazendo investigações aqui, ó Pra você conseguir, né? Rastrear o cara Que matou o seu pai Tentar entender o porquê e tudo mais, né? Então o jogo é muito interessante nesse ponto Eu vou encerrar esse episódio por aqui Isso aqui é o episódio piloto do que pode ser uma série Dependendo do respaldo que vocês me derem Aqui nós podemos continuar com essa campanha, tá bom? Então se vocês gostaram, deixa aquele like Se vocês querem que eu continue aqui com mais episódios Deixe aqui nos comentários, beleza? Um abraço do ar e até mais Tchau, tchau